Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como configurar a conexão no Workbank e como criar um banco de dados nele. Esses dois assuntos serão úteis para depois a gente mexer na parte de persistência do Spring, ok? Antes de iniciar a videoaula, pedi para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu comentário para você falar o que você achou da aula. Eu percebi, pessoal, que tem bastante gente aí vendo, está marcando como gostei, está visualizando. Mas vamos deixar o comentário, pessoal, porque é importante para eu saber o que eu estou acertando e o que eu estou errando. E é importante sempre ter uma crítica construtiva a respeito do que eu posso melhorar no canal, beleza? Aguarda o seu comentário, então. Na aula passada, então, a gente instalou o Workbank, ok? Vou abrir ele aqui, ok? Abri o Workbank. O Workbank, pessoal, para algumas pessoas, ele já configura a conexão, igual foi o meu caso. Para algumas, aparece vazio, tá? Eu, aqui, se o seu apareceu vazio, eu vou mostrar como criar uma conexão, ok, beleza? Se já apareceu, tranquilo. Então, você pula essa parte e vai para o próximo assunto, ok? Então, se você não apareceu a conexão, você clica no botão mais, aqui, você dá um nome para a conexão. Eu vou chamar, por exemplo, de conexão local, por exemplo, conexão local. O método de conexão é TCP IP, o hostname é o IP ou domínio. Então, aqui você pode colocar o IP ou domínio do seu banco, tá? O IP 127.0.0.1 ou escrever localhost é a mesma coisa, ok? A porta, vocês devem estar usando a 3.306, mas lembrem que na aula passada, a minha não é a 3.306, a minha é a 3.307. Mas foi uma particularidade minha, porque eu já tenho o MariaDB rodando na 3.306. Então, vocês coloquem a porta correta aqui, que vocês colocaram durante a instalação. O usuário do MySQL padrão é o root, a não ser que você tenha criado outro, ok? Aqui é a senha, tá? Você vai clicar no botão Store InVault, vai digitar a sua senha e vai pressionar OK. Tá? Aí, você pode apertar aqui o botão Text Connection. Aí, ó. Se aparecer essa tela aqui, isso significa que o seu cliente gráfico foi configurado corretamente. Alguém pode perguntar, ah, Sérgio, posso usar o modo Terminal? Pode, se você tiver experiência com o modo Terminal, à vontade. Durante o curso, vou estar usando mais o cliente gráfico, no caso, o Workbank, ok? Mas você pode usar o cliente Terminal, que é aquele que você usa via o Terminal mesmo, via DOS, via Shell, via PowerShell, dependendo do sistema operacional que você tiver, ok? Vou pressionar OK aqui e OK novamente. Feito isso, é só eu clicar na conexão que eu criei. Vou clicar na conexão. Aí, ó. Ele abre, o que é importante, são duas abas. A Administration e a Esquemas. A Administration, mais coisas relacionadas a backup, restauração, usuários, privilégios, essas coisas. A gente não vai mexer muito na aba Administration. O que vai me interessar é mais a aba Esquemas, ok? Na aba Esquema aqui, eu vou criar um banco de dados aqui, ok? Esse banco de dados vai ser o banco de dados que a gente vai usar durante o curso. Não nas primeiras aulas de Spring, ok? Nas primeiras aulas de Spring, a gente não vai mexer com o banco. Mas logo passadas as primeiras aulas, eu vou entrar na parte de persistência com o Spring. Aí, eu vou precisar que você tenha esse banco criado. Para criar esse banco, você dá o botão direito aqui. Create Esquema. E coloca um nome qualquer, ok? Qualquer nome que você quiser para o seu banco, ok? Eu vou chamar o meu banco, por exemplo, aqui de drogaria, ok? Vai ser um banco de dados para uma drogaria, por exemplo, ok? E vou dar Apply, ok? Vou dar Apply. E vou dar Apply novamente. Aqui ele só mostra o comando que ele vai rodar, ok? E vou pressionar Finish. Feito isso, pessoal, você já está preparado para trabalhar com persistência em Spring, ok? Tá, mas alguém pode se perguntar, mas e as tabelas? As tabelas eu não preciso criar. As tabelas serão criadas depois via próprio Spring. Você só precisa do banco. Apesar que o MySQL tem um modo de criar o banco automaticamente também. Mas é só o MySQL e o MariaDB que tem isso. Por exemplo, o Postgre não tem, o Oracle não tem. Então, eu vou fazer a criação do banco de forma manual mesmo. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.